Tá ligado? Se a Joelma do Calypso ligasse, mano, era fit no 12. É, eu até prefiro, tá ligado? Na época, o rei da Cacimbinha lá, o... Como é que é o do autotune humano? Que lançou o autotune no Brasil? Meu amigo, me segue no Instagram, Pep Moreno. Se o Pep Moreno chamasse, mas era fit, mano. Sacou? Então, tipo assim, desde o início, desde a primeira reunião... Outro dia, outro dia, o Ice Blue soltou a pérola lá. O Ice Blue falou que o primeiro cara a usar o autotune no Brasil foi o Felipe Hatch. Aí eu falei, mano, o cara não saca o Pep Moreno. O Pep Moreno, dá um Pep Moreno aí, dá uma moral. O Americano quer beber, o T-Pain brasileiro. O Pep Moreno vai colar aqui, vai colar. Vai mesmo? Chama ele de Kenny West brasileiro. Kenny West brasileiro, T-Pain do Brasil.